Estamos aqui com um jovem de 25 anos, residente na quadra 603 Norte, que procurou a redação do site Agência Tocantins para denunciar o fato de tortura. Ele alegando que foi torturado pela equipe da Guarda Metropolitana na tarde dessa terça-feira em sua residência na quadra 603 Norte. Inclusive, nós estamos aqui, mostrar para a sociedade, foi feito um registro do boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil, onde tanto o jovem entrevistado, quanto também o outro jovem de 18 anos, que relataram o fato para a gente. Mas explica para a gente, por motivo de até ele não querer mostrar, não ter o seu rosto divulgado, até por medo de retaliação, nós vamos chamar ele com outro nome, o nome de Francisco. O nome do jovem, a identificação dele é uma outra identificação. Vamos chamar ele pelo nome de Francisco. Francisco, como foi esses momentos, como foi o momento exato que tanto você e seu colega foi abordado pela equipe da Guarda Metropolitana quando você estava na porta da sua casa? Explica para a gente. A partir do momento em que eu estava lá com este jovem, de maior de idade, juntamente a mim, nós estávamos discutindo sobre esse respeito de serviço, de trabalho. Aí, a partir do momento em que eu havia entrado na minha residência para tomar uma água, a Guarda Metropolitana, a Roma, elas fizeram a abordagem, nem chegaram no portão, mas só que nem pediram licença, já abriram o portão. Nesse caso, eles não bateram no portão, chamando para ir lá atender o portão. Já chegaram, foram entrando de porta adentro. Já foram entrando de portão adentro. Aí, a partir do momento aí, ele rapidinho para mim colocar as mãos sobre a cabeça, não é? Aí, a partir daí, ele já começou a perguntar se eu já tinha passagem pela polícia. Eles perguntaram se tinha droga no recinto, se você tinha passagem. E nisso, sobre uma pressão de tortura, espancamento, como é que foi? Resume essa situação para mim. Conta esses detalhes para a gente. A partir do momento em que eles já abriram, já fazendo a abordagem, nem pediram licença, nem nada, houve alguns fatos, né, de agressão, né, tanto quanto verbal, tanto física, para o meu lado, né, e começou a errar me batendo, dizendo que eu era usuário, perguntando se eu era usuário, disse que eu não era. Você já usou drogas? Não. Você tem envolvimento com algum crime, com alguma coisa nesse sentido? Não, não tenho envolvimento com nada. Já teve passagem pela polícia? Inclusive, a partir dessa pergunta que você fez aí, eu não tenho nenhum tipo de passagem pela polícia, né, que inclusive eu falei para um dos policiais dizendo que o meu CPF era limpo. Eles nem isso não queriam saber. Já começaram a ratar danos murros, murros em cima de murros, né, e testando meu psicológico também. E nesse, durante toda essa ação, que você foi agredido, tinha mais alguma outra pessoa no interior da sua residência que presenciou essa ação? Tinha um irmão meu mais novo. Inclusive, ele estava na sala assistindo televisão. E outra, porventura, eles já começaram a invadir a residência sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de mandato, sem ter nada inlícito, constituído nada inlícito, eles invadiram a residência e provocaram toda essa ação. Quanto tempo eles passaram, essa equipe da Guarda Metropolitana, da Ronda, que é a Ronda Ostensiva Municipal, Tástica Ronda Ostensiva Municipal, da Romul, quanto tempo eles passaram na sua residência? Dari o equivalente, mais ou menos, de uns 20 minutos a meia hora. Então, aproximadamente uns 30 minutos, só de sessão de espancamento e pressão psicológica. Isso, exatamente. O que você espera... O que você espera... O que você espera que as autoridades venham a fazer nesse caso? O que você espera que os autores dessas agressões... O que você espera que a justiça venha a fazer? Bom, porventura, eu venho aqui procurando meus direitos, como eu havia procurado... Denunciando o fato da rua civil. Isso. Denunciando e procurando meus direitos também, porque o motivo dessas agressões... Você sempre trabalhou? Sempre trabalho. Sempre trabalhou? Nunca teve envolvimento com nada de errado, nada de inlícito? Não. Tá bom, muito obrigado.